Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo e sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Não vão ficar tanto pior O que eu posso contra o canto Desse amor que eu renego tanto Evito tanto E que no entanto volta sempre A enfeitiçar Com seus mesmos tristes, velhos fatos Que num álbum de arretratos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o disconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos cartas Minha cara ainda volto e lhe escrever Pra rir, pra rir, pra rir de ser Com o emprego em preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco em preto A maltratar meu coração Com o conheço, noites claras E até a próxima Amém.